Garupa realmente... O banco é horrível né cara, o banco do Garupa é. O banco da MT é isso aqui né cara. Mas assim, eu não sei se ela, os caras colocam um banco só pra falar, opa tem um banco. Porque é surreal aquele banco ali né. É, minha esposa que ela reclamava mesmo, era da altura. Ele é bem mais alto né. O Garupa fica muito alto, então ele se sente inseguro né. Ah, isso aí você falou uma coisa muito legal cara. Um dos motivos que eu venho de moto, que é bem, o banco é bipartido né. E é muito alto, é a sensação do Garupa de tá solto, sozinho. E a ideia do Garupa é o que? Travar as pernas em você, e aí tá mais seguro ali. Gesticular, alguma coisa, não precisa ficar segurando no cagão ali. Mas ter a perna presa, aí a MT realmente bate aqui né, bate aqui na costela né. Então isso que você falou é um problema, porque o... O que? De travar as pernas, porque a maioria dos pilotos aí não sabem disso e não instrui o Garupa. Então... Eu tive que ensinar a Peppa um tempo até ela aprender, saber que ela não precisa segurar em mim aqui, nem no cagão, só com a perna. Então eu vejo o pessoal brigando com a esposa aí, com a namorada, com a noiva. Ao invés do cara brigar com a namorada, com a noiva, instrui ela que tem que segurar com a perna. Não, mas então explica pra o pessoal que tá assistindo a gente agora, qual que é a maneira do Garupa andar em qualquer moto. Explica na olhada pra aquela câmera ali ó. Antes de você brigar com a namorada, ah você não se segura direito, explica pra ela que ela tem que se segurar, ela tem que pôr força na perna. Não é no braço que ela vai se segurar. E cansa menos também né Guina, cansa menos a pessoa, cansa menos a gente. E fica mais seguro, e fica mais seguro. Porque o piloto também ele segura a moto com a perna né. Segura a moto com a perna. Não é com o braço. Cara, que interessante que você falou né. É o exemplo que seria pro Garupa também. Porque você segura, você pode soltar o guidão e você virar a moto ali só com as pernas né. Isso que é interessante. É, quem direciona a moto, quem suporta a moto são as pernas. E eu vejo o pessoal, ah que dor no ombro. Essa moto é baixa, não aguento, meu ombro quer. Cara, você tá pilotando errado velho. Relaxa, relaxa, porque não é o braço que vai segurar a moto né. Relaxa e segura.